O preço do ouro atinge mínimos de oito meses e meio. O onça chegou a tocar 1.222 dólares a meio da sessão desta quinta-feira. No dia precedente, tinha recuado 1%. A queda do ouro acompanha a subida do dólar para máximos de quatro anos. O euro esteve a valer 1,28 dólares. O mercado reage às declarações de Janet Yellen. A Reserva Federal norte-americana indicou que pretende manter as taxas de juros perto de zero por um período de tempo considerável, mas a subida poderá depois ser mais rápida do que o esperado.